Alexandre XRE 300, estamos preparando para sair aqui com o GPS motogrupo guiados pelo senhor Estou aqui com a minha garupa, fala aí garupa E aí? Partiu O destino é a cidade de Ibizerros Vai, o coro mandou, vai Vai, vai, vai Show de bola, meu velho Ainda tem uma garupa aqui porque é minha co-piloto Deixa eu ver se eu gosto de fazer um filme, um vídeo, um pra todos E aí? 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 Vamos lá. Estamos saindo aqui de Recife na BR-232. Centro de Recife passamos em Jaboatão, Moreno, Vitória, Pombos, Gravatar, Bizerros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado pro celular não cair Se inscreva no canal 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 Eu acho que sim F16 2009 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal